Uh, yeah, oh yeah, uh, é pra ficar grandão, monstrão, bichão mesmo hein doido, enorme, uh, falta pouco, uh, yeah, uh, sou gigantão, tá na hora de trocar essa roupa, ficou apertado agora, ae, agora sim, bem mais confortável, olha isso cara, olha isso maluco, é tanta testosterona que nasceu até barba, o canal é parceiro da sinistra Legacy Games Electronics, use o código de menor 11 para ganhar desconto em toda loja, jogos novos e usados com precioso, Sinistros é na Big Boy Games, fale pessoal, tudo legal, de menor aqui, trazendo mais um vídeo de GTA San Andreas como vocês podem ver, e vamos prosseguir aqui então com a nossa série 100%, tá, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês quanto tá a nossa miscelânea, olha só hein, 95.72% do jogo cara, a gente já tá quase, falta 5, menos de 5% pra terminar a nossa série, caraca mano, falta muito pouco velho, Cara, não quero acabar essa série mano, o que que eu faço? Eu tenho que pensar em alguma coisa cara, eu não quero terminar essa série cara, um pouco cara, esse que é o 81º episódio, e tipo mano, sério, eu não quero terminar essa série véi, mas tudo bem, bom, como vocês podem ver, estamos aqui em Las Venturas, ok, tô aqui na parte de cima dela, porque hoje, depois de ter conseguido todas as ostras, o objetivo agora é pegar todas as ferraduras, Infelizmente, eu não sei qual é a recompensa de conseguir todas as ostras, mas eu sei que das ferraduras é que a gente vai conseguir sorte no máximo, ou seja, a gente vai poder ir em cassinos, etc, e várias coisas desse gênero, sem dificuldade em perder, ou seja, a gente vai, sem dificuldade em ganhar, exato, sem dificuldade em ganhar, né, porque em perder, né, não rola, Mas tudo bem, então vamos atrás, então, da primeira ferradura, que ela tá num local bem dificinho de achar, e eu vou tentar fazer algo difícil assim, ah, fail Será que funciona? Não Agora vai, hein, agora vai, pegou impulso, acelerou, vai, vai, agora vai, taxizinho, vou, olha só, olha só que maravilha, e não é que a gente achou uma aqui muito mais próxima? Ferraduras duas de cinquenta? Pera, será que eu já peguei ela lá de dentro? Eu já peguei essa ferradura! Tá sim, ó, 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 sim, ó, 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 ok, a gente já pegou a primeira ali, já tem outra bem aqui, ó, louco, mano, isso aqui é uma... Ah, não, veio cair na água, mano, ainda bem que é pouquinho espaço, porque senão eu ia ficar um dia e meio aqui nadando, nadando, nadando no meu FPS, eu aumentei ele de volta pra 60 FPS, por isso que o vídeo provavelmente tá rodando bem mais liso aí pra vocês, né, que a gente estiver assistindo em 720p. Volta aqui, mano, eu quero o seu carro, o seu carro, volta aí, tio, ô, ah, não te queria mesmo não, seu pau no cu do caralho, nem te queria, mano, olha só isso aqui, um azul bebê muito mais, mais hétero, muito mais testosterona, entendeu? Muito mais meu estilo, assim, bom, beleza, parece que tem mais uma ferradura bem aqui, só não sei muito bem onde é que fica, mas a gente vai encontrar agora, vamos subir aqui então, cara, vamos lá as aventuras, velho, tem os melhores spawns de carro do jogo, tá? Só não assinar carro foda aqui, velho, vamos subir aqui então, ó, nossa, adorava essa área aqui pra jogar a gente assinando as multiplay, mano, serinho, vamos procurar aqui que deve ficar entre uma das janelas aqui, eu não lembro muito bem, onde é que fica, ali, ó, sabia, sabia, eu sabia, pegamos aqui então mais uma ferradura, faltam 50, deixa eu ver se tem algum carrinho ali decente pra eu pegar, mano, tem algum carrinho legal aí pra eu? Ah, aquele pretão ali tá, 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 tá testosterona, entendeu? Testosterona é uma palavra legal de se falar, né? Vou começar a usar mais essa palavra no meu vocabulário, só não sei como. Opa, achamos mais uma ali, velho. Nossa, tá tudo uma pertinho, uma bem pertinho da outra, na verdade. Nossa, cara, isso aqui comparado com pegar a ostra, mano, nem se compara. Ei, roubei, roubei mesmo, hein, polícia, roubei mesmo, hein, haha, tava preocupado com outra parada ali, ele só olhou assim, ô, cuida daquele cara lá com bomba morta, que eu tô... Corridinha matinal, tá ligado? Quer dizer, corridinha noital, né, tá de noite. Eita, poxa, eu acho que a gente não pegou Aquela ferradura que tá lá naquele canto Acho que a gente pegou faz daqui, não foi? Ah, não, a gente pegou faz daqui, cara A gente não pegou lá do canto, mano Caralho, velho Puta burrice, mano Agora eu tenho certeza que vai Agora vai Agora se não for, mano, se de moto não der, velho Ó, 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 ó Caraca, ainda chega dando um backflip Street Boys Backstreet Boys Backflip Street, já achamos Finalmente, que delícia, cara, venha pra mim Oh, yeah, realmente tá faltando essa aqui Então, ou seja, eu já peguei aquela lá do canto Olha só, eu rasguei a coitada aqui sem querer Já pegamos essa, essa, e essa Que lindo, peraí, é tão difícil assim pra sair Mas será que é pra, pra entrar, né Oh, que lindo É tão fácil pra sair Quanto pra, não Bom, pelo meu mapa, a próxima Ostra, eu ia falar ostra, mano A próxima ferradura fica bem por aqui Aqui, haha, que fácil, mano Vamos vir aqui então pegar Cara, comparado com as ostras, velho Isso aqui é tipo Delícia Essa daqui é a última missão de coletável Que a gente tem, tá? Depois é só missão A gente vai fazer missão, missão, missão Aí depois pega os territórios Que também vai render bons vídeos aqui pro canal Porque eu tenho uma estratégia bem legal pra conquistar os territórios Fica ligado lá no vídeo E depois, velho É missão, missão, missão É acabar a missão Acabar o jogo O que que eu vou fazer depois sem GTA Sanandras no canal? Quais séries vocês irão assistir? Não me abandonem, guys Eu sei que vocês não me acompanham apenas pelo GTA Sanandras Eu sei que vocês não me acompanham apenas por esse Esse excesso de testosterona Essa linda cueca de coraçõezinhos Essas panturrilhas enormes Essa barba texturuda E esses lindos coraçõezinhos que mostram a sensibilidade de um homem Tenho certeza que não é só por isso, né? Tem um pouquinho de mim aqui também, né? Eu aqui, ó Eu, eu, eu Aqui, ó, tá ligado? Aí você vai lá, acompanha o canal As outras séries e tudo mais Inclusive Amanhã vai sair o último vídeo de Shadow of the Colossus Tão preparado, né? Espero que sim Mano, o vídeo vai ser muito pica, véi O último Colossus, ele é muito foda, véi Sinistro é pouco pra ele Apesar que é impossível ser sinistro e ter pouco ainda na mesma frase Não existe essa frase Bom, tá? Tem mais uma ferradura bem por aqui Deixa eu só subir aqui devagarzinho Porque eu não tô com a mão nas setinhas Porque eu não alcanço Na verdade, não é bem que eu não alcanço, né? Porque, tipo assim, o mapa tá bem na minha frente, entendeu? Vocês já me falaram várias vezes Já que tem como usar o mapa Do... Da Steam, tá ligado? Que a Steam te ajuda e tal É só entrar no bagulhete aí e tal Ah, achamos outra coisa aqui Não gosto disso Cadê a ferradura? Ferradura pra mim é muito mais importante que esse treco Ah, cara, não vai dizer que a ferradura tá lá em cima, né, mano? Pô, véi Apelei Apelei Mesmo Ok, onde é que tá esse negócio? Ali! Olha onde é que os filhos da mãe Colocam uma fucking ferradura, velho Na humilda É filha da putagem ou é filha da putagem? Agora a próxima fica bem ali, ó Eu sei a localização dela Acho que eu não sei a localização dessa ferradura aqui, né? Cadê? Ali, ali Achei! Achamos Nove de cinquenta Olha só, tamo quase acabando, né? Quase acabando Tem alguma aqui? Não Aqui só... Aqui tem um sniper que eu não quero Eu quero saber cadê A ferradura daqui Eu sei que por aqui tem uma ferradura Ferradura Onde está você? Ferradurinha Cara, em cima desse cassino aqui tem mais algum armamento aí? Por aí? Porque, porra Tem um sniper já Agora uma AK-47 vai melhorando, tá ligado? Vai subindo nível Tá, cadê? Será que aqui em cima tem alguma coisa? Isso pode estar aqui em cima esse negócio, velho Mano, onde é que está essa ferradura, tio? Deve estar aqui atrás, ó Quer ver que está aqui? Falei que estava aqui Esse cassino em cima dele só não tem ouro Porque não tem ouro no jogo Oh, essa ferradurinha aqui me deu um trabalhão a primeira vez, velho Mas agora já é de boa, já Olha lá, eu já chego nela aqui já de boinha, mano Mais uma pra nós Olha só, a gente pegou basicamente essa daqui Uma que ficava aqui Outra que fica aqui E outra que fica aqui, tá? Foram essa daqui, agora eu vou marcar aqui pra eu não esquecer depois E a gente vai prosseguir agora Agora a gente já parte pras que ficam ao redor dela aqui, tá? Opa, mano Um colete assim de brinde de graça Oh E nem precisa descer pra pegar, velho Nem precisa descer do jetpack pra pegar Jetbag 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 Ó, a gente aproveita já também pra vir pegar aquela ali que tá no cantinho Fica num cantinho ali Porque senão a gente pega todas E falta uma aqui no canto, tá ligado? É melhor a gente passar logo lá Agora E aí, pessoal Eu não coloquei nenhuma roupa das que vocês mandaram, tá? Porque eu não achei nenhuma muito legal Eu quero uma roupa bem random mesmo E pra fazer isso A ideia vai ser a seguinte Vocês vão lá no meu Facebook O mesmo que eu falei no vídeo passado E colocar o nome de uma parte de roupa que você queira Eu vou ir colocando uma parte de cada um que for mandando Sacou? Essa é a ideia Mas vai ser uma parte por vídeo, ok? Eu vou falar o nome da pessoa que mandou durante o vídeo E falar qual foi a parte Daí eu vou colocar, beleza? No caso, se for um sapato Eu vou ir lá e vou colocar só um sapato No vídeo que vem Vou mudar uma calça Vou colocar uma calça nele Por isso que ele tá peladão assim, beleza? Então vai lá e manda A parte que você quiser E daí na ordem que eu for querendo Eu vou colocando no vídeo, beleza? Claro, mas você tem que ser escolhido, né? Eu vou pegar assim o melhor Eu vou falar Hum, mas aí é legal, hein? Coloca o nome da calça Onde você comprou E uma foto dela A foto dela ajuda pra caramba, sério Pra eu escolher logo qual é boa Qual é ruim Cara, aqui tem duas ferraduras Uma quase do lado da outra, mano Já tava indo embora ali já Mas tem outra ali, tá ligado? A gente pegou uma ali no canto Mas tem outra por aqui, ó Vamos mais baixo aqui Pra dar uma boa olhada Que ela deve tá em algum desses cantos aí, ó Vamos dar uma checadinha aqui Cara, é muito bom pegar isso aqui Com o jetpack Olha isso A gente dá uma voltinha assim Já peguei mais uma, mano Tô apelando igual Quando eu fiz com as ostras, tá ligado? Bom, enquanto a gente vai lá Na próxima ostra que tá pra ali Eu vou contar um segredinho pra vocês GTA San Andreas tá com um feed imenso Vocês tão amando a série Eu tô gostando muito disso Por isso que eu sempre tento trazer o melhor Nos vídeos de GTA San Andreas Mais edição e tudo mais Deixar ele bem bonito pra vocês As outras séries eu também edito Só que GTA San Andreas É uma das únicas que me libera Pra eu editar da forma que eu quiser É, tá ligado? Eu edito do jeito que eu quero GTA San Andreas Que é um jogo muito, muito bom pra isso Não tem uma história rolando Todo momento, todo instante ali Pra ficar me atrapalhando Enquanto eu falo, etc e tal E por ter sido o jogo Que eu comecei o meu canal no YouTube Por ter sido o jogo Que marcou a história aqui No meu canal no YouTube Eu vou mudar meu background, tá? E eu vou colocar uma parada Bem puxada pro estilão GTA San Andreas Tenho certeza que vocês vão gostar muito Claro, né? Ficar do jeito que eu tenho na cabeça Eu vou... Eu desenhei do jeito que eu quero, tá bom? Véi, tá top, tá top, mano Vamo ver se vai ficar do jeito que eu tô pensando, né? Enquanto eu vou procurando mais uma ferradura aqui Porque saca como é, né? Essa vida de ferreiro é foda Piadinha horrível Olha só, mais uma ferradura aqui O bom que as ferraduras tem uma bem proximazinha da outra Olha só, a gente já tá nos 18 aqui Isso daí em menos de 30 minutos As outras normalmente demoram bem mais, tá? Até porque também a gente tá fazendo esqueminha aqui De pegar com o jetpack Que ajuda pra caramba Sobe aí, filho Jetpack já tava Sobe A Viagra pra ele Ah, mais uma ali Passei, passei, passei Vai, meu Deus do céu Controlar isso aqui é muito difícil, mano 19 de 50 Agora tem outra pura Li Vamo lá pegar ela, ó Tem mais uma bem ali Cara, eu tô pegando as que eu tô olhando aqui Tipo, olhei, eu vou lá e pego Eu nem tô marcando Se der merda, deu merda Mas é a forma de fazer isso aqui mais rápido, né? Olha só Essa daqui eu lembro até que eu mostrei pra vocês uma vez Não sei se vocês lembram Eu peguei essa ferradura aqui Eu cheguei perto dela, mas eu não cheguei a pegar, né? Foi pra mostrar um negócio pra vocês, eu lembro Olha só, hein? Tem mais uma agora lá no aeroporto Só que ela fica bem por aqui, ó Eu sabia que tinha uma que ficava no aeroporto Ah, não tem no aeroporto Tem três no aeroporto Tá, poxa Três ferraduras só no aeroporto Três ferraduras no aeroporto E você poderia dar três likes nesse vídeo aqui, né? Infelizmente não tem como dar mais de um like Mas um só já é Ó, mamão com açúcar Mas espera, mamão com açúcar é bom? Eu juro que eu já comi uma vez Eu não vi tanta coisa assim, não Por que é que eles falam mamão com açúcar? Porque é molinho, né? Tipo, fácil de comer o ar Mas foda-se, mano Você pode dar like nesse vídeo aqui E pensar que é uma batata frita, entendeu? Porque batata frita Não tem quem não goste de batata frita Se você não gosta de batata frita Pensa numa pizza e dê like no vídeo Se você não gosta de pizza também Véi, véi, véi Isso é estranho, mano Ali, a outra A outra tá ali Vai Pegamos Foram três Nossa, véi Eu tenho que fazer muito buraco aqui agora Peraí, vamos ver se eu lembro Primeiro aquela embaixo da ponte Depois aquela lá naquela casinha Depois aquela outra lá em cima do bagulho Depois aquela outra lá embaixo do bagulho Depois aquela lá no meio Daquela bolinhazinha assim Que a gente acabou de ir Que foi a penúltima Não foi bem a penúltima, né? Mas foi uma das últimas Agora a gente vira aqui Pega as três do aeroporto Se eu não tá dando uma posição na mão aqui pra eu furar Mas não vai conseguir Que orgulho Tá, poxa, mano Virei o mapa de cabeça pra baixo aqui Já achei, tipo, fudeu Tá ligado? Tá tudo errado Beleza, o próximo tá bem aqui É aqui mesmo? Nossa, o mapinha aqui Esse aqui parece ser bem maior Mas tudo bem, né? Tudo bem Só queria lembrar vocês Que se você tá tentando zerar aí 100% junto comigo E fez qualquer tipo de manha, cheat ou algo assim Você não vai conseguir o 100%, tá? Você vai parar em 99.9, é 0.8 Alguma coisa assim Mas você não consegue o 100% Quando usa qualquer tipo de manha E salva o jogo, é claro Se eu usar manha e não salvar Anyway, a manha nem vai ficar, tá ligado? Tá aí, cadê essa ferradura? Só vejo planta na minha frente Ah, velho Não vai dizer que essa ferradura aqui Tá escondidinha em algum desse canto aqui, velho Eu vou ficar muito chateado Sério mesmo Sério mesmo Cadê? Ela tá mostrando que ela tá pra... Ah, ela tá aqui, velho Eu vou procurando ali no meio dos arbustos, tá ligado? Agora a próxima ela tá pra cá Eu já marquei no mapa já, né? Porque aqui é menino ligeiro, mano Agora o problema é a gente achar, né? Porque ser ligeiro é uma coisa Agora ser esperto é outra Cadê ela? Eu vim buscar aqui Meu Deus Eu vim buscar a minha ferradura Meu cavalo, ele capotou ali por causa da ferradura dele Pisou numa pedra, machucou Agora vamos pra uma estante Essa aqui tá por aqui Aqui, ó Aê, pegamos Mano, eu tava pensando muito em fazer bule depois de GTA San Andreas, velho Foi o que vocês mais pediram Fazer bule, bule, bule Eu não tenho jogo, então eu teria que comprá-lo, ele, colocar no meu PC e tal Só que eu pensei muito em fazer bule O problema é que eu nunca joguei o jogo Não tenho a menor ideia como funciona Eu sei que eu enchilou um GTA de escola Só que... 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 Que que essa árvore aqui tá tombada, mano? Que... Que... Que perigo, mano? Isso aqui vai cair no meio da pista aí, tio Meu amigo da escola é um macaco Caco, 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 caco Nossa, que lugar feio, né? Pra colocar uma... Uma ferradura, velho Oxe Lugar de ferradura é num trono, assim Bem bonito, assim Com gatinho do lado Etc e tal, né? Caco, meia vida É uma ferradura, mano Dá sorte A gente tá quase entrando na área Que tem um zilhão Uma do lado da outra A gente vai sair correndo assim Pegando um, dois, três, quatro, cinco É... É mais ou menos isso Que vai acontecer daqui a pouquinho Olha só Tem mais uma aqui E a partir de agora, mano É uma atrás da outra Olha isso A gente tá aqui Já peguei essa aqui, certo? Vou até marcar logo aqui Pra não confundir depois Agora vamos nessa Que agora o problema De quando tá tudo muito junto assim É confusão Você pode acabar pegando uma Achando que era a outra Aí você pega a outra Achando que era a outra Quando vai ver tá faltando uma E tu não tem a menor ideia Da onde que ela tá Olha só Tem uma por aqui Mas em seguida Já tem outra aqui Eu acho que é Aqui, ó Uma delas tá aqui Certo Pegamos Agora eu acho que a outra Ela fica ali dentro Quer ver, ó Deixa eu ver Ela fica aqui dentro desse Lava-carro aí, ó Deixa eu ver Se é isso mesmo É... Não, não, não É maconha minha mesmo Maconha Ah, não, ali, ali, ali Falei? Falei que era a próxima? Eu falei que era a próxima Eu falei, não falei? Eu falei, ó É uma do lado ali Eu não falei que era dentro Eu falei que era do lado Agora vamos nessa Tem outra ali do ladinho Só que eu não sei onde é que ela fica Esse é um problemão, hein Ai, eu entrei aqui dentro Sem querer, mano Sai aí, tipo Bom, então eu vou tentar subir aqui Pra ver se ela tá aqui em cima Se ela não tiver aqui E tiver no último andar Fudeu, tá? Fudeu pro nosso lado Porque esse jetpack aqui Eu acho que não sobe no máximo, não Eu espero muito que ele suba Mas eu não sei se ele sobe Você começou a sentir fome Foda-se, vai ficar com fome Olha lá, ó Viu? Não sobe no máximo, ó Ah, mas que merda Vamos subir, então, com o helicóptero Que é melhor, né? A gente desce aqui, ó Aproveitar que o helicóptero tá aqui mesmo A gente pega o helicóptero Sobe lá, depois desce E pega o nosso jetpack de novo Nossa, olha só a diferença de velocidade Que o helicóptero sobe Quando tá com o... FPS alto, né? Eita, poxa Eu não tô com o dedo na setinha aqui, véi Fica aqui em cima mesmo? Eu não tô vendo nenhuma ferradura por aqui, mano Ali, a ferradura ali, ó Fica do ladinho de um paraquedas, mano Ó, a gente já vem aqui já Eu tô com paraquedas, né? Já vem aqui já, já Pula Abre o paraquedas E desce em cima do nosso jetpack Mas é um gênio esse garoto É um gênio We are the champions De frente Chegamos no jetpack Oh, yeah Bom, aqui vai ser complicado Porque é um quase dentro do outro, velho Eu não sei onde é que ficam os dois ali Mas vamos que vamos, né? Olha só Tem um por aqui Tá? Só não sei muito bem onde é que tá Olha lá, tem um ali E onde é que tá a outra? Tem duas aqui Essa daqui é a do canto E tem outra, velho Cara, por que colocar Duas ferraduras Uma quase dentro da outra? Isso não faz o menor sentido pra mim Aqui é a outra Já te peguei o que é, mano? Se eu tivesse aqui andando Eu ia ter que ficar pulando De lá pra cá E não ia achar nada Nenhuma das duas Bom, tem mais uma minha aqui Cara, eu preciso confessar Confessar Preciso confessar a vocês Que pegar as ferraduras Pra mim tá sendo mais divertido Até agora, tá? Eu não sei se é porque eu gosto muito Da cidade de Las Venturas Mas tá sendo mais divertido Até agora, velho Entre todos, tá ligado? Porque todos os outros Foi bem chatinho De pegar as paradas e tal Isso aqui tá sendo bem Bem legal Eu não sei se é porque tá fácil Olha isso, pegamos mais uma Deixa eu dar isso aqui Deixa eu tentar pegar aqui por fora Pra ver se dá Já que eu não tô conseguindo aqui Pega por aqui, vai Aqui Pega Pega Ô merda Vai correndo Vai correndo então Vai correndo que dá certo Pegamos mais uma Vamos logo pra essa central aqui Que pra mim é a pior parte do mapa Eu odeio essa partezinha da central de Las Venturas Juro pra vocês Não pergunte por que, tá? Mas eu simplesmente odeio Eu acho que é porque no San Andreas Multiplayer Eu tenho más memórias dessa área aqui Eu tô perdendo meus músculos Eu tô catabolizando sozinho aí Tá, cadê a ferradura? Essa aqui é a ferradura escondida também Igual aquela ostra, né? A ostra também ficava bem aqui escondidinha Tá, cadê ela? Ali, 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 achei Subindo Descendo Pegando Indo e embora Agora a próxima tá lá no barco dos piratas Tudo tem nesse barco dos piratas, tá ligado? É ostra, é ferradura É pirata Ai, o que eu tô tentando fazer na água aqui, tio? Oxi Ferradura tá... Tá em cima, lá embaixo, não Tô achando que é ostra já, tá ligado? Tá aí, onde é que tá a merda da ferradura? Bom, ela tá parecendo que tá bem aqui a ferradura Aqui, ela aqui Mano, por que colocaram umas ferraduras num lugar desse, véi? Por quê, véi? Ouvi boatos que tá acabando, hein? Tá acabando Hum... Ok, deve ter uma ferradura por aqui Agora, por favor, me fale onde Onde é que tá essa ferradura, mano? Deve ter uma ferradura aqui Deve estar em algum... Aqui Ai, sobe, sobe Sobe, CJ Vai Just back Como CJ tá muito pesado, porque tá forte Fica essa merda aí Sem força pra subir ele Agora a gente já vem aqui pra frente Olha lá, porque tem uma ali na ponta dessa pirâmide aqui de vidros Parece vidro, né? Mas imagina... Imagina Imagina só um shopping aqui Dessa forma, véi Deve ser muito louco, né, mano? Caralho, ainda falta dez Oh! Só falta dez! Caraca, eu olhei aquilo ali e falei, tipo, fodeu, tá ligado? Olha só tanto de ferradura que ainda falta Agora que eu notei que só falta dez Nove! Só falta nove! Caraca, mano, agora eu empolguei, véi Eu não vou mais nem pingar no mapa Agora é direto Um atrás da outra Vamos pela minha cabeça aqui, hein? Eu vou lembrar onde é que tá cada uma, ó Se eu tô nessa área daqui Eu tenho que ir pra frente Vamos pra frente, vamos pra frente Ó, tem uma bem ali que eu tô ligado E eu lembro que tem uma por aqui Não tem uma por aqui? Tem uma por aqui, não tem? Não, não, não Não tem nenhuma por aqui, não Aqui é viadagem, viadagem Deve ter alguma por aqui, mano Por aqui eu tenho quase certeza que deve ter alguma Ó, tô dando uma olhada aqui Parece ter ali, tipo, em cima de onde tá o pontinho de save, tá ligado? Deve ser aqui pra cima Deixa eu dar uma checada aqui em cima Nada Ali! Achamos! Desce, 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 desce Despeitando shift loucamente Mais uma Só falta oito agora Só falta oito Ó, a outra tá por aqui, ó A outra ela tá bem por aqui, ó Não sei se ela tá ali em cima, aqui embaixo Ih, deve tá nos andares, véi Ali, ali, ali Tá em andar nada, mano Eu vi ela Enquanto eu tava passando assim com o jetpack Sério Vou fazer essa missão aqui e faço com o jetpack, mano Melhor coisa do mundo Agora já vamos pra próxima já que tá aqui por aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo É num quadradinho Aqui, 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 ela aqui, ó Enquanto eu tava olhando pra ali ela já tinha aparecido, tá ligado? Agora a gente já pega ali do lado já Cadê? Deve ter alguma mais por ali, ó Ali eu sei que tem alguma Porque eu tô com a memória bem fresca De onde é que tá as ferraduras Eu não sei por quê Eu acho que é porque A última live stream que eu fiz A última não, né A última live stream de GTA Sanandras que eu fiz Eu consegui... Eu zerei o GTA Sanandras 100%, né Eu fiz um stream de 48 horas Era um GTA Sanandras 100% Consegui de boa Foi Fiquei dois dias acordado, mano Que é das antigas aí Conhece minhas live stream Minhas live stream é cabulosa Sempre que eu fizer uma live stream Tu assiste Porque é cabuloso o bagulho Bom, agora tem mais uma pra lá Eu acho que fica ali naquela placa Aí da última vez que eu fiz Eu peguei as ferraduras por último E tipo, eu lembro um pouco Olha lá Aqui Beleza Agora a gente dá mais uma olhadinha pro mapa Assim, já vai ali pra 10 Passa trem Se passa trem ali Ah, fica embaixo do trem Eu lembro desse aqui também Vamos aqui pro baixo logo Quer dizer que ela fica embaixo do trilho do trem, tá Eu não tô mais pingando o mapa Não tô mais nem apertando o S Que agora é daqui Uma atrás da outra Eita, porra Fudeu Caralho, mano Tanta hora pra você passar logo agora, véi Na moral, se eu jogasse na Mega Sena Eu ganhava Na moral Com essa sorte aqui Eu ganhava Claro, né Se algum senador Filho da puta não ganhar De novo Tipo, bem Estranho Falta só Três Só três E bom que a gente já vai sair quase em cima de outras duas, velho Olha só A gente sobe aqui, ó Ai, anda um pouquinho pro lado Boa Agora a gente veio pra cá Deve estar por aqui Mas aqui fica por aqui, certo? Por aqui, por aqui Me fala que tá aqui Vai, vai, me fala que tá aqui, mano Por que que você não tá aqui, véi? Ali, ali, ali Cheio Pegamos mais uma 48 de 50, velho Falta só mais duas Mais duas Agora a próxima ela fica bem Pera, vai faltar duas Pera aí que vai faltar duas Como eu não tô pingando Eu não tô ligado Mas eu acho que vai faltar duas Aí vamos olhar direito aqui Porque não pode faltar duas não Tá errado isso aí Vou descer aqui pra olhar Tem nenhuma aqui, ó Caraca, hein Olha o friozinho na barriga, hein De ter esquecido alguma, hein Olha esse friozinho na barriga De ter esquecido alguma, hein Caraca Ali, 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 achamos Tá Falta só mais uma Só mais uma Vamos dar uma olhada aqui Eu sei onde é que ela tá Oh yeah Ela fica bem ali, ó Vamos dar mais uma olhadinha aqui Porque eu não sei exatamente o local Eu sei onde é que ela tá Ali, 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 ali Ô louco, mano A gente vai finalizar com a mais Top Só pra quem é top Mano, sério No final desse vídeo Quem assistiu até aqui, tá Vai escrever aí Calma, calma, calma Eu tô nervoso Hashtag guitarra Eu vou saber que você assistiu até aqui, entendeu Então deixa aí Hashtag guitarra Ou hashtag sinistro também Também aceito Ó Não quero mais você não Jetpack Muito obrigado Muito obrigado mesmo Agora eu só quero salvar o meu jogo E ter certeza que não vai bugar nada, né, véi Que maconha foi essa, tio Chegamos em casa Lar doce lá Caraca, mano Que sensação maravilhosa Acabaram as missões chatas, velho A partir de agora É só vídeo pica de missão E lembrando que amanhã Vai ser o vídeo final De Shadow of the Colossus Cara, não perca Eu te espero lá Dando aquele seu like maroto Assistindo assim bem Com lanche assim Porque provavelmente o vídeo vai ser longo Então arruma alguma coisa pra comer Amanhã às seis e meia Todo dia agora tá saindo vídeo Seis e meia, viu Mas então é isso, pessoal Não esqueça o seu like aí Que ajuda muito na divulgação Se inscreva no canal Caso não seja inscrito ainda E lembre-se também De baixar o aplicativo do canal Que tem aí na descrição Pra você não perder nenhum vídeo Sempre vai mandar uma notificação Diretamente para o seu celular Mas então é isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau E fui!